O Jão de Bar O Jão de Bar, o Jão de Bar, o Jão de Bar. O Jão de Bar, o Jão de Bar. Mas neste mundo o mal feito é descoberto. João de Bar, o vio de perto, sua esperança perdida. Cego de dor, tranco a porta da morada. Deixando-la sua amada presa pro resto da vida. Que semelhança entre o nosso quadrado. Só que eu fiz ao contrário, o que o Jão de Bar fez. Nosso Senhor me deu calma nesta hora. A Inglaterra eu pus pra fora. Aonde ande eu não sei. O Jão de Bar, o Jão de Bar, o Jão de Bar, o Jão de Bar. Levantei-me um dia bem cedo pra ver lá na praia a minha namorada. Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu rastinho na areia molhada. Avistei uma carta escrita, jogada na areia que ela me deixou. Quando fui apanhá-la pra ler a onda no mar, a carta levou. Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a água arrastou. De repente, vi uma gaivota voando baixinho e a carta agarrou. Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou. Eu chorei quando vi que a onda ao rater na praia seu rastro apagou. Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim. Porém, só vejo a malvada gaivota voando baixinho e cantando assim. Você vai embora, mas deixe meu fim. Ele faz carinho e até me consola, deixo o violão que deixo aberta a porta. Já não me importa se vai embora. Pode ir tranquila que não vou chorar, se deixar meu pinho pra me consolar. Vou trocar você por meu violão, ele é mais sensível que seu coração. Já que vai embora, pode ir agora. Já que vai embora, pode ir agora. Deixe meu pinho, ele me consola e leve saudades da minha viola. Deixe meu pinho, ele me consola e leve saudades da minha viola. Quando pego firme no meu violão, chora o bordão, só eu sei porquê. Chora de saudades do nosso passado, ele acreditava muito em você. Hoje ele sabe que você não presta, só lhe interessa a sua vaidade. Pode ir embora sem dizer adeus dos carinhos seus, não sentirei saudade. Deixe meu pinho, ele me consola e leve saudades da minha viola. Deixe meu pinho, ele me consola e leve saudades da minha viola. Vou contar uma passagem na vida de dois irmãos Que vivia discutindo a respeito à religião José que era mais velho, tinha sua devoção Na hora dele deitar, fazia suas orações O seu irmão dorvalino, falava dando risada Deixe de falar sozinho, isso não lhe adianta nada É melhor você dormir, pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono, pra escutar conversa fiada Se você não acredita, não lhe obrigo a acreditar Mas que existe outro mundo, pra você quero provar Se um dia morrer primeiro, minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa que você não vai gostar Um dia José foi embora e pro seu irmão falou E que com esse relógio é lembrançado o nosso avô Eles nunca mais se encontraram e os anos se passou O relógio desmanchado na parede ali ficou Certa noite o dorvalino acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas devagar bem com o passado Com todos e padalada, seu corpo ficou rirpeado Meia noite que marcava no seu relógio quebrado Passou a noite nervoso com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho o telegrama recebeu Abriu pra ver o que era, seu corpo estremeceu Dizia que a meia noite seu irmão José morreu Coração apaixonado Por que que vivi sofrendo Por que que vivi sofrendo Coração apaixonado Por que que vivi sofrendo Coração batido no peito Vivi sempre padecendo Coração batido no peito Vivi sempre padecendo Coração batido no peito Salta no peito Igual um burro bralo Mas não pula pra fora Coração apaixonado Por que que suspira assim? Coração apaixonado Por que que suspira assim? Você suspira tão longe, mas não se esqueça de mim Você suspira tão longe, mas não se esqueça de mim Suspira, meu bem, suspira, vamos juntos suspirar Você suspira tão longe, eu suspiro de cá Coração apaixonado, vem trabalho, matado Coração apaixonado, por que que vivi chorando? Coração apaixonado, por que que vivi chorando? Bate, bate coração, mas não quero ter se engano Bate, bate coração, mas não quero ter se engano Está cheio de saudade, esse pobre coração O amor desta morena é a minha permissão Mas estou com a desilusão Está cheio de saudade, esse pobre coração Está cheio de saudade, esse pobre coração O amor desta morena é a minha permissão 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 O amor desta mais O amor desta morena é a minha permissão 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 Sempre seu coração Pela estrada de amargura Minha cruz carregarei Adeus, minha esperança Ilusão jamais terei Adeus, minha esperança Adeus, minha esperança Adeus, minha esperança Ilusão jamais terei Um órgão Já estou a escutar Quem eu tanto amei na vida Um outro vai se casar Enquanto ela está contente Eu suspiro de ansiedade Mas mesmo assim eu desejo Para ela felicidade O dia em que a encontrei Eu chorei de emoção Que hoje chama ao perder Para sempre seu coração Pela estrada de amargura Minha cruz carregarei Adeus, minha esperança Ilusão jamais terei Adeus, minha esperança Para sempre Minha cruz carregarei Que hoje chama Uma cruz carregarei Deu, minha esperança Uma cruz carregarei Tchau, tchau. 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 o que ouvia, pois ao perder quem tanto amei, perdi da vida a alegria, confesso quem se adivinhasse, que ia ser desiludido, ao ouvir o telefone, eu não teria atendido. Um lecinho banhado de pranto, de alguém a chorar jogou fora, um rastinho na areia da estrada, a indicar que o amor foi embora, duas letras gravadas no tronco, de uma linda paineira em flor. São, são, são meu senhor, são retários de amor. São, são, são meu senhor, são retários de amor. Uma carta de amor desbotada, pelo tempo que tudo consome, um poema que traz no cantinho, iniciais pequeninas de um nome. No jardim onde fomos amados, numa vila qualquer do interior. São, são, são meu senhor, são retários de amor. São, são, são meu senhor, são retários de amor. Um retrato de alguém que acompanha, nossos passos na estrada da vida, uma frase de amor que ouvimos, numa triste e cruel despedida. São, 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 são retários de amor. São, são, são meu senhor, são retários de amor. Eu não quero que tu vá embora. Mas não vou implorar com paixão. Se pretendes partires agora, eu aceito a cruel decisão. Mas reflita o momento, querida, porque o mundo é cheio de pragas. Todo mal que se faz nesta vida, aqui mesmo um dia se paga. Se quiseres ficar por piedade, eu recuso os carinhos teus. Ficarei amargando as saudades, mas prefiro ouvir teu adeus. Se quiseres ficar ao meu lado, por desejo de amor e paixão. Era sempre um lugar reservado num cantinho do meu coração. Ficarei amargando as saudades, mas prefiro ouvir teu adeus. Eu recuso os carinhos teus. Eu recuso os carinhos teus. Ficarei amargando as saudades, mas prefiro ouvir teu adeus. Se quiseres ficar ao meu lado, por desejo de amor e paixão. Terá sempre um lugar reservado num cantinho do meu coração. Eu nasci pra ser fiel, fiel de Boiadeu. A multa de meu ruão, coito o cheiro o dia inteiro. Eu vou buscar boi no sertão, ganho vagabundo o cheiro. E não existe mais chão. Desconhecer do estradeiro. Desconhecer do estradeiro. Oi, Larissa, o pião. Estradeiro, eu toco qualquer boiada. Sou culata e sou poder. Não deixo o boi de agravar. Em cima do virador, cada qual chama a seu gosto. Tem o meu quarenta e quatro. Tem o meu quarenta e quatro. Justiça de mato pro sonho. Mas, porém, eu sou imposto. Arrasto a minha chelena fazendo bater de gosto. No coração da Lorena. No coração da Lorena. Oi, Larissa, o pião. Estradeiro, eu toco qualquer boiada. Sou culata e sou poder. Estradeiro, não deixo o boi de agravar. Quando o rio está bufando, eu faço boianato. Parece que estou brincando. No porto do tabuador. Qualquer paixão me alivere. Um pouco eu me satisfaço. Contando que a rei não puxa. O galheio do meu laço. Oi, Larissa, o pião. Estradeiro, eu toco qualquer boiada. Tô culata e sou poder. Não deixo o boi de agravar. Estradeiro! Estradeiro, vamosございます! Estradeiro! 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 Obrigado.